No tag de volta e cruzada, vamos para mais um vídeo de Grêmio e Cruzeiro, já estamos aqui no próximo ao bar do Luciano, aqui próximo da Arena, vamos ver o que a cruzada está achando que vai ser o jogo de hoje. Falei filipão! Galera, no tags! Vamos lá, cara, vamos ganhar, né, cara? Vamos ganhar, vai ser difícil. Eu acredito 1x0. Tu não garante que o Grêmio ganha hoje. Eu te garanto, eu te garanto, no tag. Mas é o seguinte, ó, regulamento debaixo do braço, tá? Então vai ser jogo de Copa do Brasil, jogo de oito títulos, onze títulos de Copa do Brasil. Então, cara, eu acho que ele vai ganhar 1x0 e depois vamos lá no Mineirão empatar com eles. Fala meu, 2x0, Bitelo e Soares, Bitelo e Soares, Bitelo e Soares. Olha, o cara da cravantel, o jogador, hein? É, Bitelo e Soares. Olha, o homem, meu segurança, meu segurança. Fala, galera, o estado de hoje, então? 2x0, vamos pra lá, vamos ganhar hoje. E um gol de quem? Gol de quem, gol de quem? Hoje é diante de Grêmio. Não, gol de quem, gol de quem? Gol do lateral. Vai jogar o Fábio, Fábio e o gol de Soares. Olha aí, hein, peraí. Olha aí, irmão. Salve, salve, cruzada. Hoje 3x1, 2 no Soares e 1 do Vina. Vamos guardar, levar já hoje. É isso aí, vamos juntos. Olha aí, os turistas. Vamos lá primeiro, turista 1. Eu tô em todo o jogo. Peraí, peraí, peraí. Mano, o teu palpite pro jogo hoje, irmão? Palpitezinho? Cara, vai ser um jogo difícil, apertadão. Apertadão. 1x0 pra nós. 1x0 pra nós. O Cruzeiro, quem é o Cruzeiro? Quero te complicar um pouquinho. As Marias, né? As Marias. As rainhas de Copa. A gente é o rei, eles são as... Não, mas olha só, eu vou falar aqui no vlog. O gol vai ser de alguém que a gente não espera que vai fazer. Alguém esse aleatório. Meu, cara, é vídeo curto, cara. A Clem Neus é tiktoker, meu. Pelo amor de Deus, cara. Tá, 3x0. Condicional perro hoje. Vai dar palpite hoje. 3x0. É confiante. É confiante, Copa do Brasil. 3x0. 3x0. Vina, Vina, Soares e Bruno Alves. Diferente, mano. Ó, que coisa. Tá. Vamos lá, 3x0, ele cravou aí, hein? Vamos ver, Gustavo. Vamos lá, Copa é Grêmio. Curizada está chegando atrasado, como mais um jogo. Todo quilote chega atrasado. Tá 1x0, Felipão. Pro Cruzeiro? 1x0. Ah, mano. 1x0. Estamos subindo aquelas escadarias na superior aqui, que, meu Deus, me mata essa escadaria sempre. 1x0 pro Cruzeiro, não sei de quem foi o gol. Mas vamos lá, mano. Estamos aqui, a gente está na virada. Segundo tempo com o Galdinho, quem sabe? Eu acho que no tag. Faltou a gente chegar na Arena. Calma, Curizada. Faltou, faltou. Agora a gente vai dar sorte pro Grêmio. Meu Deus, cara, eu tô morrendo. Pô, maluco. Pô, maluco. Vai, 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 vai. Vai no tag, morando. Vai, vai, vai. Vamos, Vitero, vamos. Cavadinha para o Luiz Cinto, dominou, puxadinha, vai fazer o gol, que é fazendo um gol memorável. A visão que ele tem do gol, mesmo quando você acha que ele não está vendo o gol, ele está. Ele está vendo o goleiro. Ia fazer um gol histórico na arena. Dominou. Quase um abraço de bike do slide, quase um abraço de bike do slide. Que loucura, mano. Mano, isso é muito louco, mano. Eu não gostei. Eu não gostei. Eu não gostei. Eu não gostei. O Gui! O Gui! O Gui! O Gui já fazemos filo ali, hein? Dois jogadores! O Gui já fazemos filo! A marcha do boto. Caralho! Do céu! Um gol fácil de reduzir! Caralho, meu irmão! Vamos do céu, cara! Sai, sai! Do céu, meu irmão! Do céu! Boa! Luzada, segundo tempo, desculpa. Eu não gravei nada do início. Eu e o Felipe, a gente tava nervosaço, concentrado. A gente tava esperando. Parece a diferença de ter um craque no time, cara. Parece a diferença. Coitado! Coitado, Lothé! Tem que fazer tudo sozinho! Desculpa, Soares! Desculpa, Luizinho! Desculpa! Desculpa, velho! É isso! A gente tava falando muito sobre o jogo. Mas agora vamos pra cima, mano. Como que agora a gente vai buscar a virada. 34 minutos do jogo. Isso é Grêmio! Não ia ser fácil, né? Não ia, mano. Agora vamos tentar a virada. Vamos tentar a virada. Vamos tentar a virada. Vamos tentar a virada. do meu coração. Do meu coração. Sabe? É o sentimento. Do que nós queremos. Neste campeão. E eu. É de boa vida. Neste campeão. No nosso campeão. É de boa vida. Não é de boa vida. Não é de boa vida. Não é de boa vida. No meu coração. Amém! 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 Tá complicado hoje, tá complicado Vamos grande, vamos Vamos, vamos Descantei pro Grêmio Descantei pro Grêmio Bora, Claudinho Bora, isso Apote Quase colaste na tela A bola foi bem no cartinho Caraca, mano É minha ex grande É minha ..., Mãe, cara Oou ficou nochmal 的時候 Senna Obrigado.